E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, quem disse que o Clash Royale morreu, mano? Não morreu, o Clash Royale está muito forte E eu acabei de voltar de uma narração lá na Colômbia Em Bogotá, num torneio gigante Ontem eu narrei 7 horas o torneio do México Foi animal, tem CRL e tem mundial ainda esse ano, mano Então se liga só, estou aqui na minha conta principal Porque é o seguinte, hoje eu tenho muito baú pra abrir E eu vou abrir uma oferta, comprar uma oferta Vamos começar aqui um baú de prata, é claro Não vai dar nada mesmo, vamos abrir aqui conversando com vocês Porque é o seguinte, vou abrir uma oferta Deixa eu abrir outra aqui Que ninguém percebeu ainda como é essa oferta Eu vou mostrar pra vocês Bom, aqui não vai dar nada, é claro Ó, executor veio com carta boa Não vou nem reclamar porque veio carta boa Bom, vamos lá então agora, vamos abrir aqui o baú da coroa, mano Temos também esse baú lendário, malandro Vamos então abrir o baú da coroa Depois tem um baú gigante pra abrir também, mano Tem baú lendário, vai ter carta lendária Era hoje Duas geminhas Porcos reais, muito bom Gostei Bola de fogo, perfeito Perfeito Gostei demais Minha bola de fogo ainda é muito vaiada Muito zoada Tornado, beleza Tá bom Não muda muito não Tornado não muda nada praticamente, né Mas tá valendo Vamos lá de baú gigante, mano Vamos de baú gigante aqui Vamos agora Quem sabe veio uma carta lendária Imagina uma carta lendária no baú gigante Dois mil e setecentos de ouro Mas espelho não é uma carta épica boa, não Mano, não é boa de se ganhar, não Beleza Mago, vinte e um magos Mano, vinte e um magos Vamos lá, tem mais duas cartitas Vamos torcer pra uma carta boa aí Bola de neve Boa, perfeito Perfeito Só faltava agora um porcos reais Agora NOOOOOO Mano Meu amigo Eu acho que a Supercell, o Clash Royale Dá pra você as cartas novas Que acabaram de sair, né E que você não tem ainda Bom, eu tenho aqui o baú lendário pra abrir E tenho aqui várias outras recompensas É, missões a coletar também Então vamos lá Roda, roda Lava Onde, mano Lava Hound 11 barra 10 Já podemos botar no nível 4 Logo mais eu faço um vídeo Mostrando pra vocês um deck aéreo Muito forte atual É, e um pouco diferente também Mas com o Lava Hound nível 4 Então fica na guarda aí Que logo mais tem isso aí também Comenta aí se você gostou da carta lendária Que eu ganhei o Lava Hound Ou se você acha que não vale a pena, mano Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Vamos lá, vamos coletar aqui as missões Pra completar Acho que a gente vai até completar Aquele baú que apareceu pra gente O baú de ouro ali Mano, quer um baúzinho? É, é um baúzinho mais ou menos Mais ou menos Esbanjo riqueza Já tinha completado todas as missões Que apareceu Canhão Pra mim é ouro Não vale nada, né, mano Mas beleza Show de bola Vamos abrir aqui mais um baú de ouro Então E aí agora a gente vai partir Pra surpresa, mano Vamos lá Flechas Bola de neve Muito bom Muito bom Eu não upei ainda Eu vou fazer um vídeo Pando ela até o máximo, mano Foguetão Foguetão Podia vir porcos reais Agora seria lindo de novo Príncipe, mano Príncipe Tá bom Tá ótimo Na verdade Eu gosto muito E quero botar meu príncipe No nível máximo Tá osso Mas vamos lá, né Vamos na briga Beleza Tem agora baú épico E agora sim Vamos mostrar aqui A surpresa Vamos antes aqui É, já peguei tudo Eu não vou pegar lá pedir, não Mas agora sim Essa é a hora importante Vamos comprar aqui Essa oferta Que vocês não perceberam ainda Se liga só Uma hora depois Compramos, rapaziada E olha a diferença O que vai acontecer Estamos abrindo um baú gigante E olha lá embaixo Próximo Nunca aconteceu isso Na história do Clash Royale, galera Temos aí Um combo, né, galera Eletrocutadores é muito bom Um combo Que a gente comprou Na verdade, um combo Os pacotes de emotes Esqueletinhos, mano Os emotes Vamos abrir outra Bola de neve Boa, boa O pacote de esqueleto Opa Porcos reais Eu não consigo nem completar a frase Porque foi muito bom Nós compramos um pacote A oferta é um pacote Daqui a pouco eu explico melhor pra vocês Mas é o combo de emotes Mais quatro baús Ô, mano Máquina voadora 14 máquina voadoras É o combo de quatro baús Gigante Mais o combo de emotes Isso é muito bom E saiu barato pra caramba, né, mano Cabana de bárbaros Beleza, não deu bom Agora vamos para o terceiro baú Isso pela primeira vez O Clash Royale faz Normalmente ele manda você comprar quatro vezes Você paga quatro vezes o valor Agora você comprou Pagou um valor O Clash Royale ganhou o combo de emotes Mais o combo de quatro baús gigante É muito baú gigante, né, mano Ouro vai bem pra caramba Porcos reais E isso é bom pra fortalecer as cartas raras que você não tem aí em nível máximo Então você vai ganhando muita carta rara E aí com isso você consegue botar num nível bacana O porcos reais, meu, já tá indo pro nível bacana Eu nem atualizei tudo ainda Vamos lá Ouro mais Agora o último baúzinho O último baú gigante Veio quatro baú gigante Tesla Vamos lá também Tem mais uma carta Morcegos é ouro E vamos descobrir o que tem por trás dessa oferta Se tem ou não Algum desenho, né Porque os últimos não veio nada de diferente Mosqueteiras 62 mosqueteiras Muito bom, muito bom Gostei, gostei Bastante mosqueteira E agora vamos revelar aí o que tem por trás E se tem alguma coisa por trás dessa oferta aí Tem uma imagem O gigante Aparece gigante vezes quatro Faz todo sentido Porque são baús gigantes E eles colocaram ali É uma ironia, né Baús gigantes Aí eles colocam ali Quatro baús gigantes Eles colocam Vezes quatro gigantes Olha que legal, galera É a Supercell aprontando as suas zoeiras E vamos agora aqui no nosso deck de emotes Temos quatro emotes Quatro emotes novos Vamos trocar aqui Vamos colocar Aqui não dá pra ouvir ainda O que eles falam O que eles fazem Vamos ver ali Olha lá que da hora Ele comendo Vamos colocar aqui o outro Vamos ver o que ele faz também de barulho Boa Vamos lá agora aqui o bravo No lugar do oclinho Vamos no lugar do oclinho É isso aí Vamos tirar um aqui E agora o estourando ali Não sei se é uma pedra O que é aquilo ali Vamos ver Vamos ver o barulho Opa Da hora, da hora Gostei, gostei São quatro emotes novos Eu não tenho da princesa ainda, mano Eu quero muito os emotes da princesa Mas ainda não tenho, rapaziada Vamos lá Vamos então fazer uma coisa Vamos testar os emotes Vamos jogar uma partida aqui no ranqueado Com o deck que eu tenho Que eu gosto muito E vamos ver o que vai dar Isra-lobo Do clã Anzia-viva Anzia-viva Vamos lá Ó Não saímos com o coletor Vamos ter que então rodar o deck, né galera Então vamos usar nossos guardas Infelizmente Temos que rodar o deck E vamos ter que pôr aqui nosso Nosso bebê dragão, né Provavelmente é o melhor É o melhor a fazer Oh, ele colocou o mago ali Vamos ver Acho que dá pra gente segurar E não usar nada por enquanto Ah, agora eu vou precisar usar Agora eu vou precisar usar Vou colocar o golem Porque aí eu travo tudo Do outro lado ali Eu vou dar uma ignorada Será que eu ponho um Não, não vale a pena Eu colocaria cima O meu mega servo Pra destruir o mago dele E destruir também o príncipe E agora a gente tem sim Agora sim O coletor na mão Beleza Vamos, vamos começar É Eu acho que a gente deve estar Com desvantagem de elixir Mas vamos tentar começar A botar vantagem De elixir nessa brincadeira Vamos colocar aqui Nosso príncipe aqui Pra travar esse Esse lenhador Oh, morcegos E vamos colocar aqui Os guardas do outro lado Pra pegar aquela princesa Não deixa ela bater muito não Beleza Tá valendo Tomamos um dano Absorvemos um dano Mas a ideia Em algum momento Consegui colocar O meu coletor ali na tela Cara Porque eu preciso Opa, agora ele veio forte Vamos puxar aqui pro meio Ativando Ativando A nossa torre do rei Beleza Ativamos a torre do rei Tomamos bastante dano lá Beleza Tá aceitável Porque o nosso combo É muito forte Se a gente consegue Deixar ele funcionar Então temos o coletor O torre do rei ativado E o coletor Eu vou colocar agora Assim que bater 9 ali Ó, dá uma olhada Bateu 9 Coloco aqui Beleza Agora é ficar de olho Pra ver se ele não coloca nada ali Se ele não tem bola de fogo Se ele não coloca mineiro Se ele colocar mineiro Ferrou Porque eu não tenho O que colocar pra defender agora Não colocou Ele não deve ter mineiro Beleza Tá show de bola Acho que não tem mineiro mesmo É Vamos então Preparar aqui os combos Tem ali Quase batendo 10 Beleza Muito bom Deu bom Vamos colocar os guardas Agora no mago No mago, galera Vamos colocar os guardas No mago Vamos puxar aqui pro meio Ai Puxa pro meio Puxa pro meio Puxa pro meio Boa Seguramos Colocar o bebê dragão ali Agora contra-ataque Contra-ataque Vai ter que funcionar Agora colocou o mineiro E eu demorei pra colocar ali Meu príncipe Vou ter que colocar ali na frente mesmo Não adianta Vamos pro tudo ou nada Vamos ali Botar Nossa Ele não segurou Ele não segurou Ele não travou Meu príncipe Vai tomar dano Vai perder aquela torre Nossa Perdão No último segundo A gente consegue destruir a torre dele Vamos colocar aqui nosso golem 30 segundos pro final O que a gente precisa A princesa vai bater ali Livre Mas tranquilão Porque mano A princesa mirou no golem ainda Vamos de guardas aqui em cima No nosso mago Botar aqui nosso Bebê dragão Puxar aqui o mineiro dele Ai Deu ruim mano Puxei errado mano E acho que ainda fiz um meme aí Ai Meu amigo Vamos travar aqui com o príncipe Não vai dar pra você Meu amigo Três segundos Vamos colocar nosso guarda aí no mago Pra fechar Fechamos E vamos agora Utilizar Agora sim Utilizar Os nossos emotes Porque eu não tive tempo De colocar emotes na partida Porque mano Olha Ele mandou muito bem Vamos mandar aqui O cara comendo Vamos colocar todos os emotes possíveis Mano É meio ogro né Esse emote mano E agora mandar onde quer Olha lá Ai que da hora mano Vamos mandar aqui todos os emotes possíveis Acho que eu não mandei pedrinha Aê pedrinha Boa Eu gostei desses emotes mano O barulhinho deles é É É Deixa nervoso né Deixa nervoso Os emotes É ótimo pra deixar a rapaziada Um pouco mais Nervosa Eu diria assim Um pouco mais nervosa Eu diria assim né Rapaziada Muito bom Eu gostei Eu gostei Achei Que foi bom demais A partida foi boa Conseguimos E compramos aí uma oferta Que particularmente Eu gostei bastante E é o seguinte rapaziada Se você apoia o Clash Royale Acha que o Clash Royale Não morreu Tá longe disso O competitivo tá muito forte E você tá curtindo jogar Clash Royale Não esquece Apoia o canal mano Apoia o canal que tá trazendo Clash Royale pra vocês Todos os dias Seja em live Ontem eu fiz Sete horas de live Transmitindo o torneio Diretamente lá do México Mano Tem que apoiar rapaziada Por favor Apoia aí galera Que vocês assistem No Clash Royale Então Deixe o seu like Não só o meu Todos que tragam Clash Royale ainda Beleza Tamo junto galera É nóis Muito obrigado pelo apoio Se inscreve no canal E se você não está inscrito Estamos aí rumo A 950 mil inscritos Muito obrigado a todos Um abraço Tamo junto Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar